Lady, let's go! Mano DJ, a concorrência é em trem choque! E decepção, ela sou velha e nada a nada Juntos com essas amigas, cachorro da tapomada Se alguém se pensa vendo, que ela só sabe fazer Fuder, 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 fuder Mexer, mexer Poxa vida, hein, velho! Ela só tem 18 anos, só deve ir fora de casa E de segunda a sexta-feira, ela não quer saber de nada E todo sábado e domingo, ela posta no seu perfil Boa noite, meu place, baradinha, partida E trabalhar na empresa sustentada pelos pais Daqui, sai, Dilma! Eita, que maneira, ela não quer saber de nada Se finge de santinha, mas por trás é desandada Sua prima me falou que você só sabe gozar Gostar, gostar, gostar da vida Gostar, gostar, gostar da vida Acho que decepção, ela só vede na balada Juntos com essa amiga, cachorro da tapomada Também fiquei sabendo, que ela só sabe fazer Fuder, 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 fuder Mexer, mexer Poxa vida, hein, velho! DJ Vinícius! Ah, sensação da estância Ela só tem 18 anos, só deve ir fora de casa E de segunda a sexta-feira, ela não quer saber de nada E todo sábado e domingo, ela posta no seu perfil Boa noite, meu place, baradinha, partida E trabalhar na empresa sustentada pelos pais Daqui, sai, Dilma! Eita, que maneira, ela não quer saber de nada Se finge de santinha, mas por trás é desandada Sua prima me falou que você só sabe gozar Gostar, gostar, gostar da vida Gostar, gostar, gostar da vida Acho que decepção, ela só vede na balada Juntos com essa amiga, cachorro da tapomada Também fiquei sabendo, que ela só sabe fazer Fuder, 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 fuder Mexer, mexer Poxa vida, hein, Dê? Ou você dança o nome de bolão Se tem a laca atrás do Dê, vacilão Essa eu fiz pra vocês, bebês Muito salm